Vamos comprar um peixe, gente. O almoço de hoje. Qual peixe que você vai querer? Tem um peixinho aqui já. É, vai comprar? A corvina é boa pra ensopar. Qualquer um vai ensopar. Nossa, hoje deu peixe é benção. Hoje tá na benção. O que é isso aqui? Cação. Posso ver? Uau! Cação no tubarão, não? Eita! Pô, vem ver. Vem ver, tia. Uma tuba. Olá, Jéssica. Eu vou postar, tá? Vou fazer um volte. Eu posso postar a pesca? Olho de cão. O pão. O pão é só assim. O pão é só assim. Estou ouvindo uma nota aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL